Sou índio A pampa que me pariu Já me trouxe a colherá O sopro da liberdade Que anda sempre a meu lado O sopro da liberdade Que anda sempre a meu lado Sigo lá, dando coxilhas Vai ali, ventade e eu Percorrendo, palma a palma A grande pampa de Deus Ximarriando, nas aguardas Nessas placas, campesinhas E pousando nos capões Dono da minha própria cima E pousando nos capões Dono da minha própria cima O Cusco e meu cavalo Enfrentando só lideragem Sem maneias, sem horário Sem buçal ou patronagem E não há coisa melhor Que a nossa soberania O sopro da liberdade Esse duelo que nos guia O sopro da liberdade Esse duelo que nos guia Sigo lá, dando coxilhas Vai ali, ventade e eu Meu cusco e meu cavalo Por essa pampa de Deus Bem melhor do que o nosso Não acredito que exista Nosso olhar dos horizontes Eternas além da vista Nosso olhar dos horizontes Eternas além da vista Música 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 Música